1 xícara e meia de açúcar, pode ser o açúcar normal, pode ser o demerara, o açúcar orgânico, nós vamos transformar esse açúcar aqui em caramelo. É 1 xícara e meia de água, acrescentamos ainda 3 ou 4 cravinhos da Índia, 2 pedacinhos de canela, tem ainda aqui gengibre, eu vou cortar em pequenas fatias, mais ou menos 50 gramas de gengibre. Aí eu tenho aqui um limão, esse aqui é um limão caseiro, que eu tenho aqui no meu quintal mesmo, eu cortei ele em fatias, tirei as sementes, ó, tá? Vou mostrar pra vocês sentarem ele aqui. Sem semente, porque a semente ela sempre amarga, parece, então você tira a semente dele. E por último, nós vamos acrescentar 4 xícaras de chá de vinho ou cachaça. Eu tenho aqui vinho, ó, tá? Mas você tem as duas opções, ou acrescenta vinho ou cachaça. Se você tem a dúvida do tamanho da xícara de chá, faça o seguinte. Você usa a mesma xícara pra todos os ingredientes, aí não tem erro, tá? A minha tem 200 ml, a minha xícara. Nós vamos deixar aqui por uns 3 ou 4 minutos. Sempre que você for ferver alguma coisa, a exemplo desse quentão, você não quer que essa receita transborde, você deixa assim, uma colher de pau em cima. Aí não vai transbordar. Essa é uma dica esperta, né, gente? Pronto. Já ferveu bastante. O que a gente faz agora? Agora a gente vai coar. Olá, gente linda, gente querida. A receitinha de hoje é desse chocolate quente aqui. Olha que maravilha! Se eu te falar que é feito com ar chocolatado. Sim, é feito com ar chocolatado. Pode usar mescal ou qualquer outro ar chocolatado que você tem em casa. Fica super cremoso, rapidão pra fazer. Poucos ingredientes. Você vai amar esse chocolate quente. Então vem comigo. Então o primeiro ingrediente que eu vou pôr aqui na nossa panela é 800ml de leite. Gente, eu vou pôr bastante porque eu quero fazer assim uma quantidade razoável, né? Estamos em 3 aqui, então 800ml de leite. Mas você pode fazer meia receita. E 2 colheres de sopa de amido de milho. Porque é uma receita grande, né? A gente precisa diluir sempre o amido de milho no leite frio. Porque se não estiver frio o leite, o que vai acontecer? Um monte de pelotinha. E a gente quer um chocolate quente bem lisinho, bem gostoso. Tá aqui o nosso ingrediente principal, que é o ar chocolatado. Aqui eu tenho 8 colheres de sopa de ar chocolatado. Vou misturar tudo aqui e depois eu vou ligar o fogo. Meia caixa de leite condensado. Mais ou menos, tá? Mas isso depende muito de você, de quanto você gosta de doce. Olha, pro meu paladar, meia caixinha tá ótimo. Mas daí se você gosta mais doce, depois você põe mais, tá? Agora vamos ligar o fogo. Me conta aí, tá muito frio onde você mora? Onde que você mora? Tá assistindo a gente de onde? Gente, eu moro em Santa Catarina e aqui tá um frio absurdo. Tá muito frio. Olha o tamanho do meu casaco aqui, ó. Eu puxei a manga, mas eu tô com um casacão. Tá muito frio. E essa receitinha aqui é bem fácil, né? Fácil, baratinha. Porque às vezes a gente põe cacau. Nem todo mundo tem cacau em casa. Mas na ar chocolatado, todo mundo tem, né? Não precisa de chocolate em barra. Nada disso. É um chocolate quente delicioso e que todo mundo pode fazer. E não tem erro. Se você tá gostando, já dá um like aí, né? Dá um like, taca like aí. Compartilha também os teus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Então, compartilha com todo mundo aí. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Pode ver que aqui a gente tem muitas receitinhas diferentes. Então, vale a pena você acompanhar o nosso trabalho. Veja que já começou a entrançar, ó. Tá quase pronto o nosso chocolate quente. Olha só como ele já é legal, gostosão assim. Se você quiser, você nem precisa colocar o creme de leite, tá? Eu vou pôr pra pôr, mas não que seja necessário. Tá bom? Olha como fica cremoso já, ó. Pode montar uma belezura isso aqui. Mas eu vou pôr aqui, ó, creme de leite, tá? Vou pôr pra ficar mais cremoso ainda. Tá? Tá? Desligamos o fogo. Vamos lá na bancada. Quem é que diz que esse chocolate quente aqui, ó, é feito com o Nescal? Ninguém diz, né, gente? Vou colocar meia xícara de açúcar pra fazer o caramelo. A vantagem, né, vô, é que é sem lactose esse creme, né? É. Um creme sem lactose e especial pra essa época. Estamos no inverno. É isso aí. Muitas doenças respiratórias, gripes, resfriados, aumenta a imunidade, é muito legal esse creme. Eu, quando era criança, minha mãe fazia muito. É, então, né? E hoje ela diz que ela ia fazer pras netas. Que as netas nunca comeram, né? É a primeira vez. Nunca foi feito, né? É. Eu vou botar já dentro, ó, três pedacinhos de canela em jama e seis cravinhos. Afinal, eu vou agalar um pouquinho pra fazer um pouco de mamacitas pra dar um bocinho melhor, né? Acho que deu já. A gente vai colocar aqui. Então, tem mais ou menos a metade ali e depois esse aqui vai desmanchar, então, a milha. Milha, né? A milha, suco. A mãe colocou aqui dentro, mais ou menos, ela preparou mais ou menos um litro de suco de laranja. Pode ser suco natural, de preferência natural, ou também a suco inicial, se você não tiver laranjas em casa. Mas de preferência natural. Se quiser, pode adoçar com adoçante, pode adoçar com mel, né? Com o que você quiser. E se for laranja natural, fica mais legal. Você não quer adoçar tanto também? Isso vai a gosto, né? Deixar ele ferver e vou despejar esse aqui no alívio. Ela deixou reservadinho um pouco de suco ali, ó. Ali ela tem amido de milho, ó. Tem quanto amido de milho aí, vó? É uma xícara rasa dessa aqui. É uma xícara de 200 ml essa xícara, né? Então, mais ou menos, o quê? Três quartos de xícara, né? Não pode colocar direto o amido de milho lá no creme, porque fica tudo empelotadinho. Vai gramando aos pouquinhos o suquinho com o amido. E ele vai enroçar daí. Vai ficar ótimo. Já começou a fervura agora. E engrossou também já. Já engrossou. E aí E aí E aí